Olá, estamos começando mais um programa megafone aqui pela sua Rádio Cantareira FM 87,5 e no nosso site radiocantareira.org e Facebook é facebook.com.br e também na nossa rádio FM, nossafm.com é a nossa rádio, nossa FM NET, também no YouTube e no Facebook Nossa FM, então uma parceria aí entre a Rádio Cantareira FM e a Rádio Nossa FM, estamos aí com mais um megafone pra você, eu daqui, você daí, eu na minha casa, você na sua, eu na minha casa, Lula Barbosa, o querido compositor, cantor, talentoso, intérprete, Lula Barbosa, seja muito bem-vindo, olha, é uma alegria, uma felicidade tê-lo comigo aqui no megafone, faz muito tempo que eu queria tê-lo aqui conosco. Como vai, Galzinho? Quanto tempo que a gente não se fala, né? Desde daquelas, daquele programa lá da Fernanda, né? Que me chamava as poesias, muito legal, né? Chamava mesmo? Festival da Palavra. Festival da Palavra, chama a poeta. Isso, de Assis, Festival da Palavra de Assis. Você sabe que fez oito anos aquele nosso encontro? Tudo isso? Oito anos, eu vi uma lembrança, eu vi uma lembrança recentemente no Facebook e fez oito anos que a gente se encontrou, essa lembrança faz uns três, quatro dias. E aí saiu lá oito anos. Nossa, oito anos já é muito tempo, muito tempo. É muito tempo, né? E a gente não percebe como passa. Não percebe, passa, a gente não percebe. Olha, para quem não sintonizou, para quem ouviu, quem está ouvindo, quem vai assistir ainda, vai ouvir ainda esse programa, hoje é teu prazer, a alegria de receber o Lula Barbosa, que é um cantor e compositor de talento, que eu sou suspeito para falar, tem um timbre de voz, tem uma qualidade de composições e a gente vai querer, e eu também, eu já faz tempo que eu queria trazê-lo aqui, para a gente bater um papo, falar, matar a curiosidade, como é que o Lula compõe as composições dele, se é de madrugada, se ele para para compor, quem são os parceiros do Lula Barbosa, e a gente vai falar um pouco disso. Lula, para começar, eu queria te perguntar, Lula, quais são as tuas influências? É de casa que você tem isso? É a mãe, é o pai, é o primo, é o irmão que tocava, que cantava? Ou não é externo as tuas influências? Bom, eu venho de uma família mineira, onde sempre teve um cavaquinho, um violão, um acordeon, meus tios todos, eram três tios e nove tias. Morava tudo junto, minha mãe trabalhava e volta e meia eles se reuniam, fazendo o Seressa, cantando o Silvio Caldas, Francisco Alves, Orlando Silva, canções daquela época, cascatinhana, e eu tinha uma tia que era minha babá, e ela ficava me ensinando a tocar, ela me ensinou primeiro a tocar o cavaquinho, e depois o violão, a minha tia, a Bicida. Mas a música era uma coisa tão natural em casa como tomar café da manhã, então eu não via nem como profissão. Eu fui perceber que era uma profissão, já depois da faculdade, depois de comunicação com o Isabel Vaganda, e eu falei, poxa vida, Deus me deu um dom tão natural, eu estou com um instrumento na mão com esse violão aqui desde os cinco anos, seis anos de idade. Eu falei, poxa, então, a partir do momento que eu assumi isso, minha vida mudou de uma maneira assim, determinada, assim. A música entrou, eu aceitei a música, ela me... como se fosse uma onda, sabe? Sabe aquela coisa, você está no mar, você fica nadando contra, não vai, mas quando você vai na corrente, você te leva, né? E a música me levou para os lugares que eu jamais imaginaria que chegasse. Já tive músicas gravadas, começou com o Gessé, depois vieram Sérgio Reis, Jair Rodrigues, Fábio Júnior, Roberto Carlos, em 2003, Christian Ralf, Catinguelê, enfim, eu gravei, Gênes do Box, Célia, eu gravei com tanta gente de várias tendências, desde Gaúcho da Fronteira, a Roberto Carlos. Lola, e é engraçado isso, a gente falar um pouco disso, que às vezes chega a ser ingrato, você vê uma música fazendo sucesso na voz de um grande cantor, e muitas vezes, em algum momento, o rádio falava, né? Olha, essa música, interpretada por Roberto Carlos, composta por Lula Barbosa, participaram da gravação no disco tal, do ano tal, e aí, por uma questão comercial, o pessoal parou de dizer isso, e é até injusto, porque muita gente acredita piamente que aquela música é daquele cantor, e que muitas vezes canta maravilhosamente bem, mas a música, quem pensou, quem escreveu, quem sentiu, é um compositor, é diferente, né? A música passa a ser dessa pessoa, é impressionante, eu lembro quando o Fábio Júnior estourou com Desejos e Delírios, era uma coisa de eu chegar, eu tinha até vergonha de tocar a música, parecia que eu estava tocando a música do Fábio Júnior, eu tinha que toda hora explicar, e tem até uma história do compositor Lúcio Cardin, que ele fez Quem sou eu Pra ter direitos exclusivos Sobre ela Se eu já não posso Sustentar os sonhos dela E todo mundo falava Ah, essa música é do Lopsino e do Rodrigues, já meu nome é avô, e ele falou que ele ganhou mais dinheiro apostando que a música era dele do que em direitos autorais, É engraçado, né? O cara falava Essa música é do Lopsino e do Rodrigues, eu falava Essa música é minha Quer apostar? Eu até fiz um show, montei um show Chama Voz do Dono e Suas Histórias, porque é isso que você está falando, passaram anos, e eu também tive essa experiência de gravar e fazer sucesso com a música de outra pessoa, e as pessoas sempre acham que a música é minha, porque o rádio não faz esse trabalho que inclusive é leito, que eu cansei de ouvir, vocês acabaram de ouvir Aquarela do Brasil com Gal Costa, as pessoas pensam que é da Gal Costa. É, e não é, né? E tem outra coisa também, né, Lula, eu andei nos saraus, na cidade de São Paulo, em muitos lugares, a gente vê, o cantor, ele está cantando, ele canta uma música de sucesso, cantou no bar e tal, e a dele, ou ele canta e não diz que é dele, depois que as pessoas gostaram, ele diz que é dele, mas ele não vai de cara com a música dele, ele canta sucessos e tal, e a dele ele embute ali no meio, existe aquele receio das pessoas não gostarem, ou uma insegurança para, ah, vou cantar uma dele, não sei não, hein? Mas sabe o que é? É um laboratório, sabe? Eu fiz muitos vídeos, é um laboratório. Você canta um sucesso do, vai, do Djavan, aí depois você canta um teu, aí você vai ver como é que o povo vai se manifestar com aquilo. Porque se ele aceitar a normal que você cantou, você fala, pô, essa música tem... É uma forma de caitituar a música, na noite a gente fazia, eu fazia um monte disso. E você pegar... Porque o artista, ele só pega, ele só ganha personalidade, somente o intérprete, quando ele canta a música, inédita. Porque quando você canta a música do Milton, eu canto a música do Milton, vai ter sempre a comparação de se eu estou imitando, se a minha voz é igual, se eu canto a música do Gonzaguinha, é a mesma coisa. Eu canto a música minha, automaticamente não vai ter essa comparação. Então, isso leva a você desenvolver o teu perfil como intérprete. Porque é aquela coisa, regravar uma música só vale a pena se você fizer diferente e melhor do que o original, porque se você fizer pior, não vai te acrescentar nada. Nada. Lula, vamos rechear esse programa com música? O que você vai, preparou para a gente, o que você vai tocar para a gente? Bom, eu falei do Desejo de Delírios, que é uma música, nessa época eu fazia a faculdade lá na Metodista, lá em Rúdianos, e tinha um poeta, um estudante, junto com o meu, entrou na faculdade, e acho que no primeiro, segundo ano, eu sabia que eu mexia com música, ele me deu um caderninho dele, sabe aquela coisa de, você faz isso também, todo poeta ele vai, quando volta, ele fica até bem acanhado de mostrar. E ele me mostrou essa letra, e eu achava, eu falei, nossa, que legal essa letra, que ela tem um ritmo, parece que ele está, parece que ela dança as palavras. Aí eu fiz a música, gostei, aí eu queria fazer mais um comentário, dentro da música a gente chama de comentário, é o C da música, você conta uma história e tal, depois você comenta essa história, e aí chamei a Ana Lúcia, que estava em casa, estava em casa, vamos terminar essa música comigo, então ficou assim, eu, Rubens, Alarcón e Ana Lúcia, o Rubens está até morando hoje no Canadá, e a letra dele chamava a namorada, que ele terminou com ele, e ele fez uma coisa, estava escrito definições, eu que pus o nome desejo e delírio, esquece aqui. O amor é uma palavra, enfeita que laça, abraça e esconde outros desejos, desejos são delírios, lírios que dançam, iludem balançam, corações, corações, são pequeninos, branhos de areia, tão fininhos, e qualquer vento, e qualquer vento, e qualquer vento, e qualquer vento, leva pra outro lugar, corações, corações, são pequeninos, grãos de areia, tão fininhos, e qualquer vento, e qualquer vento, leva pra outro lugar, olhos e os olhos, e pelos tempos, tudo é tão simples, simples de achar, um sentimento, um sentimento, não perde palavras, palavras, pois as palavras, se perdem o tempo, um sentimento, não mede palavras, não mede palavras, pois as palavras, se perdem o tempo, corações, 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 são pequeninos, graus de areia, graus de areia, tão fininhos, igual, e qualquer vento, e qualquer vento, leva pra outro lugar, corações, corações, são pequeninos, graus de areia, tão fininhos, que qualquer vento, e qualquer vento, leva pra outro lugar, corações, que maravilha, Lula Barbosa, ao vivo, é uma honra, uma alegria, tê-lo aqui, Lula, dizer que também, eu tava falando dos bastidores pra você, eu uso esse programa pra gente matar a saudade, conhecer pessoas, rever e matar a saudade, nesse tempo que a gente vem vivendo, o que você tem feito nesse tempo, Lula, dentro de casa, tem feito composições, tem escrito, tem tocado, tem feito live? Tenho feito live, tenho gravado, eu tenho um projeto que chama, é um projeto infantil, de músicas infantis, e tem um gravado, põe em voz aqui, o maestro me manda, me manda o playback, põe em voz aqui, enfim, parada a gente não fica, não fica, é um projeto muito legal, um projeto pra escola, pra criança, de zero a oito anos, músicas, tem o sapo, tem a jacaré, tem o gato, tem a bolha de sabão, que é uma magia, a bolha de sabão exerce uma magia com as crianças, você faz uma bolinha com sabão, e a criança fica alucinada. Eu criei minha filha cantando essas músicas, faz uma aí pra gente, vamos lá. É o Bloom, né? Bloom cresceu, cresceu, e logo se soltou, e começou a flutuar, um olho para baixo, um menino feliz, com um canudo e um foco na mão, só então pra um descobrir, que é uma bolha de sabão. A conha é bom ser mais leve que o ar, não parava de olhar o mundo a sua forma. Bom ser mais leve que o ar, não cansava de olhar o mundo, ser mais leve que o ar, e eu, e eu, e eu? E eu. Coitado do rumo, com alto, com alto, Roel Coitado do a conta do anel, Que perigo, perigo do pardal Baby, fom, fom Cuidado com o skate Mas de repente a sorte Lá estava o menino feliz Com a palma da mão aberta Mais perto de mim Cresceu você Cresceu você Um mundo feliz à sua volta Bolha de sabão, né? Como é bom ser criança, né, Lula? É, você vê, é uma coisa tão bonita, né? Toda criança adorava, né? Eles faziam assim, ela subia Você viu o planeta nela, né? Lula, antes de a gente partir Eu vou te falar de festivais Do mercado fonográfico Na tua infância, Lula, quais eram as brincadeiras? O que você tem de lembrança da tua infância? Seja que você tocou em bola de sabão Nesse projeto infantil O que você brincava tanto? Carrinho de rolemã? Skate? Não, no skate Carrinho de rolemã Tinha a época do carrinho de rolemã Do papagaio, né? Uns falam papagaio Outros falam pipa Aqui em São Paulo A gente sempre falava quadrado, né? Soltar quadrado E... Rodar peão Era aquela brincadeira de rua Geralmente na rua da gente Não eram boas asfaltadas, né? Eu nasci Eu cresci ali na Vila Santa Catarina Atrás do Do aeroporto Como é Então eu estou do lado Então eu estou no seu lugar Estou aqui Onde você Onde você Passou a infância? Passei a minha infância Então eu estou aqui Eu moro aqui Eu moro aqui nessa região Olha só Quase não tinha luz De rua E quase Era No começo Que a gente mudou para lá Acho que Poucas casas tinham iluminação Usava lamparina Né? Tomava banho De água fria Ou esquentava Jogava Com um balde Que baixava Assim Descia Água fente É como parte do Brasil É assim, né, Lula? Parte do Brasil Eu fui criado Sem a energia elétrica E aí eu fui criado Nunca tive energia elétrica E aí Bairros de São Paulo Eram como partes do Brasil Quarar roupa Quarar roupa Quarar roupa É E E as brincadeiras Jogar Bater lata Esconde-esconde Pular corda Né? Eu até fiz uma música Que você falou Você falou da Vila Santa Catarina Bebia água Bebia água de mim Corria atrás de balão Naquele tempo O que iluminava era lamparina A paz renava nas esquinas Tinha até fogueira em noite de São João Com violão Com violão Pandeira e cavaquinho O céu todo estreladinho Arriscava uma canção Nos versos do poeta Wanderlei Foi assim que comecei Nasci, nasceu, numa paixão O tempo passou, o cabelo branqueou Não sei o que aconteceu Só sei que aqui lá tá Toda mudada Já não tem mais seresta Na calçada Mestre Paulinho E o seu violão Ficou Somente na lembrança O meu tempo de criança O menino e o seu violão O seu violão O seu violão Que maravilha, que maravilha Isso é um presente, viu, Lula? Isso é um presente seu pra mim, pra mim, o Galdino E pros nossos ouvintes tê-lo aqui Falando aí da infância Falando de tanta coisa bacana Ô, Lula, tem um pedido aqui Não sei se você consegue atendê-lo, né? Tem um pedido de um ouvinte aqui Ele tá falando Pede pro Lula tocar Mundo dos Sonhos Conta um pouquinho dessa composição Se você vai tocar ela Se é possível Ah, o Mundo dos Sonhos Eu sempre gostei de rádio, né? E ficava, às vezes, de madrugada, né? Chegava em casa Ligava o rádio No programa que chamava É noite, tudo se sabe Na Jovem Pan E eu tava ouvindo rádio Querendo ouvir uma musiquinha E a pessoa... E, de repente, o cara começou a entrevistar A Simoni Do Balão Mágico Era do Jairzinho, né? E a Simoni falou pro... Falando com o cara Que ela gostava muito Daquele menino lá do... Fã, né? Fã dele Do... Do... Do grupo... Alexandre Pires Alexandre Pires É O grupo dele mesmo? É, só pra contrariar Só pra contrariar E ela falando Que era fã dele e tal Que ela descobriu Que ele tava fazendo show Numa cidade Ligou lá, né? No hotel Falou Olha o Alexandre Pires Tá lá Acabou de chegar E o cara passou pra ela Pra ela, pra ele Olha o Alexandre Pires Aqui é a Simoni Eu sou uma fã E tal Adoro muito o seu trabalho Ele falou Quem? Simoni Ah, é Simoni do Balão Mágico O quê? Se você é Simoni Eu sou o Michael Jackson É, que eu sou tua fã E eu gostaria muito De te conhecer E tal, tal Aí passou na minha cabeça Essa história De... O mundo dos sonhos Né? E eu sempre acreditei nisso Você sonha com uma coisa E você vai atrás dela Essa coisa Acontece ou não Mas normalmente Acaba acontecendo Né? É Ô Lula E você me lembrou De uma coisa Que outro dia Vendo entrevistas E assistindo tanta coisa Dentro de casa Tinha um No Rio de Janeiro Na década de 60 70 Até no Rio Era difícil o telefone E aí Acho que era o Tom Jobim Falando que Tocou o telefone No bar Que ele andava E ele falava Quem é? Isso é o Frank Sinatra Falando inglês Querendo falar Para o Tom Jobim Como assim? Então essas coisas Engraçadas Que a vida Mas isso é um plantio Que a gente faz Com a nossa vida E aí eu te falo uma Tem um cara Muito bacana Na poesia O movimento E aí eu Trocava ideia No Facebook Mas é uma coisa Muito distante E aí eu chego Um dia eu estou no Sesc Fazendo um sarau Chega um cara Ele me abraça Assim quando eu olho O Chacal O Chacal Aquele poeta Lá do Rio de Janeiro Eu falei O cara está lá Me abraçando Falando comigo E aí a gente São esses presentes Que a vida Aprontam com a gente Mas é claro Que é a partir De uma estrada De um trabalho Que a gente vai plantando Vai cultivando É Dizem que o milagre Acontece Quando o Santos Está pronto É verdade Lula Você vai cantar Essa Mundo dos Sonhos Vou cantar Então beleza Olha só Na nossa FM Que é parceira nossa Na Cantarela FM Você ouve Lula Barbosa Ao vivo Aqui no Megafone Mundo dos Sonhos Para você Você não sabe Mas eu te procuro Há muitos sonhos Eu sou romântico E acredito Em sonhos Em sonhos Sim Quando se quer Alguém Que ama De verdade Deseja Só felicidade O mundo inteiro Sonha com você E passei Passei as noites A te procurar Pela cidade É cada rosto Tive a mais Não Tive Enfim Mas o destino Transformou Em realidade Meu Vem a mais Vem a mais Eu não consigo Sem você Diz pra mim Que o seu amor Que o seu amor É meu Mas desse amor Um sonho Meu E ser Você não sabe Mas eu te procuro Há muitos sonhos Há muitos sonhos Eu sou romântico E acredito Em sonhos Sim Quando se quer Alguém Que ama De verdade Deseja Só felicidade O mundo inteiro Sonha com você Ah Venha ser feliz Ao lado meu Eu não consigo Sem você Diz pra mim Que o seu amor É meu Mas desse amor Um sonho Meu E ser Eu sou Meu Essa vez Ao lado meu Eu não consigo Sem você Diz pra mim Que o seu amor É meu Mas desse amor Um sonho Meu E ser Você não sabe Se você não sabe Agora você fica sabendo Lula Barbosa Ao vivo Aqui no Megafone Olha Tem alguém aqui Sônia Regina Biscaim Se possível gostaria Que ele cantasse Brincos Tá? Olha Pedido aqui Bacana Sônia Querida Sônia Biscaim Eu vou pedir pro Lula Cantar brincos Dentro de instantes Mas antes Lula Me fala uma coisa Os festivais Fazem Fazem falta Pra nossa música popular brasileira Pra promover a música Como você vê essa questão? Você que participou De vários festivais E como fazem? Os festivais Revelam Letristas Revelam arranjadores Revelam Compositores Revelam Intérpretes Mexem com a cultura Movimentam Uma cidade Até hoje Os festivais Na maioria Das cidades Do interior Do Brasil Claro que agora Com essa pandemia Tudo parou Mas inclusive Eles têm feito Festivais Online Não é a mesma coisa Mas realmente Eu estava Outro dia assistindo Um festival De 1967 Pelo YouTube Cara Participando desse festival Estava Roberto Carlos Estava Caetano Veloso Estava Gilberto Gil Estava Edu Lobo Estava O MPB4 Enfim Um monte de feras E aquilo Mexia O próprio Nosso querido Sérgio Ricardo Que quebrou o violão E jogou Ele foi o mais comentado Do festival Elis Regina Cantando Cantador Olha Ganhou como melhor Intérprete Então eu acho Que os festivais Faziam naquela época Um movimento Tanto cultural Político Social O festival Funcionava assim Como um sarau Um grande sarau Com revistas Com entrevistas Eu sinto que a televisão Ficou pobre Por isso que a televisão A Globo O último festival Foi em 2000 Que a moça Está falando Da música Brincos Do Amor e Falabella Que a gente Participou E ganhamos O prêmio De a música Preferida Do público Veja só Fizeram uma votação Pela internet E essa música Teve o dobro Da soma De todas as músicas Que participaram Do festival Que estavam Participando da final E ganhou Em primeiro lugar Foi uma música Tudo bem, meu bem Em segundo lugar Acho que Morte no Escadão Em terceira Uma música Do Bilora Que era Bilora é um mineiro Que fez uma folia De reis E Brincos ganhou Quer dizer O público queria A vitória de Brincos Teve vaia Teve protesto Não deixaram O cara Apresentar A música De novo Foi o último festival Ô Lula E me fala uma coisa E tem a questão Dos programas De auditório Mas o programa De auditório De verdade Não aquela coisa Maquiada Que o cara faz Para aparecer Na televisão Não O festival De auditório Para quem está ali E para quem está fora Vai ver Mas vai ver O que tem que ver E não aquilo Que eu estou fabricando Só para ser mostrado Que é a diferença Fabricar Só para mostrar E não para quem está ali Porque a gente percebe Em programas de auditório Que o que é feito Não é para quem está ali Ali é tudo montadinho Não é um show Não é uma coisa Um evento Para quem está presente É um evento Para quem está em casa Para o vídeo E não para o presente Que era Acho que a essência Dos festivais É isso Para quem está ali Aí o que está ali O que pode ser mostrado O que dá para ser mostrado Vai Mas o essencial É quem está presente É a mesma coisa Lula Eu vejo Algumas vezes Mais recente E aí é uma crítica Que eu faço Ao pessoal do rádio E ao pessoal De show Às vezes você está Alguns cantores Colegas O cantor Ele está aqui Mas ele está Olhando muito mais No vídeo Ele está mais preocupado Com a transmissão Aqui no vídeo Do que com a plateia Que está ali Do lado dele E isso E o radialista É a mesma coisa Ele não está preocupado Tanto com o ouvinte Que está ouvindo ele Mas sim com o vídeo Que ele está mostrando E isso tem um Aí a gente perde Um pouquinho Acho que os festivais Essa questão Do ao vivo Juntar pessoas A programa de auditório Eu acho que Seria um grande Eu tinha um sonho De fazer programa de auditório Com gente ali Gente Com calor humano Para que as pessoas Estivessem próximas Porque acho que o artista Tem que estar próximo Do seu público Acho que isso é muito bom Como você falou Hoje ficou tudo muito maquiado Com claque Não é o real O legal é aquilo mesmo Como é no festival O povo vaiando Roberto Carlos Vai a Belize Regina Quem não gostava da música Eu falei Gente E aplaudiam Quem eles gostavam Era uma torcida E as pessoas apostavam Você imagina No mesmo festival Você ter Roda Viva Ter aquela Ter O Rei da Brincadeira E José Que é do Procissão É do Lobo É do Lobo Essa é do Gil Procissão do Gil É do Gil É do Lobo Domingo do Parque Domingo do Parque É do Gil Com a música Não Foi do Lobo Com Arrastão Arrastão Só tinha A Elisa cantando Cantador Do Dori E do Do Mota Lá Aquele jornalista Lá da Globo Nelson Mota Nelson Mota Roberto Carlos Cantando um samba Do Do Luiz Carlos Luiz Carlos Paraná Nasceu Maria Quando aflia Perdi a noite Venha do dia Aí você fala Caramba É E ali Era Então aquilo Imagina Imagina o poder Que tinha uma televisão Naquela época Perto do alcance De hoje Era Nada Né Era E aquilo Encantou o país inteiro Não tem quem Não conheça essas músicas Por quê? Pelo poder Do ao vivo Do ao vivo Do sentimento Mesmo A cara está lá Expondo a cara a tapa Participando Eu acho que os festivais Eu participei do Festival dos Festivais Né 86 Com a música Miraia Ganhamos o melhor Arranjo Segundo lugar É um brinco No Festival da Música Brasileira Os dois da Globo Mas em 72 Eu estava lá na fila Lá escrevendo Levando minha música Acreditando Né No Festival Abertura Que ganhou Se eu não me engano 72 Não Acho que em 74 Que ganhou Carlos Vergueiro Carlinhos Vergueiro Dijavan Com Fato Consumado Alceu Valença Sendo lançado Olha que doutora Tudo em festival Tudo em festival Só que a mídia As gravadoras Resolveram Criar o seu próprio marketing Entendeu? Achava uma cara bonita Se cantava mais ou menos Ia para o estúdio Dava aquela maquiagem E jogava Uns deram certo Outros não deram nada Não deram nada Lula Vamos cantar brincos Para a Sônia Regina Biscaim Brincos Vamos lá Quando eu visitei as estrelas, eu cruzei mil cometas, milhares de luvas, eu vi um ponto claro, vários outros pontos claros, lembrei do pós de filhos, do meu amor, eu só visitei as estrelas pra te contar, eu só visitei as estrelas pra te encantar, como era lindo o seu olhar, isso por ti do ar, quando eu visitei as sereias, e no fundo das águas, riquezas e vidas, e o balé das algas, peros corais e pérolas, desde o pós de filhos, do meu amor, eu só visitei as estrelas pra te contar, eu só visitei as sereias, pra te ensinar, como era lindo o seu olhar, isso e o mar, mas ela não quer, ela não quer, ela não quer, ela não quer, ela não quer. Eu só visitei as estrelas pra te contar Como era lindo o seu olhar, visto de lá Lula Barbosa ao vivo aqui no Megafone pela Rádio Cantareira FM Também pela Rádio Nossa FM, Facebook, YouTube E a gente tá falando sobre os festivais, falando sobre as composições E ouvindo essa maravilha que é o Lula Barbosa Esse talentoso compositor, cantor da nossa música popular brasileira Lula, querido, deixa eu te perguntar outra coisa Como é que você compõe, Lula? Vem a música e a letra junto, vem separado Às vezes vem tudo junto Tempo de Fé, por exemplo Me veio a ideia da música, da letra Eu fui fazendo a letra, já peguei o violão Já fui fazendo a música junto E essa música foi gravada pelo Gessé A primeira música minha a ser gravada E às vezes eu pego Tenho vários parceiros importantes na minha carreira O Vanderlei de Castro Eu ia te perguntar como é que rola essas parcerias Te perguntar como é que rola essas parcerias também Normalmente eles têm ideia de uma letra Mandam uma letra pra mim Às vezes eu olho pra letra e já vejo a música Vem a música Não sei como explicar isso Às vezes eu fico com a letra lá Me fico batendo nela um ano, dois anos Não acontece nada Às vezes eu olho assim a letra Já me vem o começo, uma melodia Eu falo, nossa, interessante Aí eu pego, canto aquele pedacinho O segundo encaixa também Eu falo, olha Aí, cara Parece que foi feito junto É uma coisa Até o Pelinha falo Oh, Lula, você tem uma fama Você não mexe nas letras É realmente difícil eu mexo na letra de alguém Pego a letra e a música sai do jeito que eu mando Mandou Oh, Lula, isso é gravado por grandes nomes Isso teve diferença pra você? Digo, tanto de projeção quanto financeiramente Isso teve diferença pra você? Sim, sim Eu ainda tive o prazer de participar de grandes projetos A sorte, às vezes Posso até dizer sorte Por exemplo, o Fábio Júnior Eu tinha acabado de ser contratado pela CBS Em 1985 Aí gravei o disco em 1985 Vai ser lançado no começo do ano Em 1986 Isso me liga o diretor da gravadora E ele fala Você tem alguma música pro Fábio Júnior? Não sei Eu nunca pensei Será que o Fábio Júnior gravou uma música minha? Aí ele falou Deixa de ser enrolado Grava naqueles cassetinhos vagabundos Sabe aqueles Aqueles que tinham cassete? Grava aí, manda pra mim Eu gravei três músicas O Fábio Júnior gravou as três Que bacana Aí, por exemplo O Jessé já foi Eu conheci o produtor dele O Reinaldo Barriga Meu parceiro também Aliás, tem um programa de rádio muito interessante também O Barriga Levava lá Levava um monte de música pra ele Pra ele ouvir Ele era o produtor Aí um dia ele falou pra mim Cara, foi o seguinte Ele falou assim Tem uma história do Chico Buarque Ele levou música pra Pra quem foi? Acho que foi pra Elis Não sei pra quem Ele levou um monte de música Aí o cara O cara ouviu O cara ouviu Uma, duas, três, quatro, cinco Aquele monte de música Não se interessou por nenhuma Ele falou Faz o seguinte Grava No máximo cinco Porque você manda aquele caminhão de música E chega a hora O cara fala Pô, mas essa aqui Poderia Sabe? O cara começa a achar Então aí eu voltei e travei Tempo de Fé Mais uma outra Não me lembro Aí o Gessé Pinsou Tempo de Fé E o MPB4 Também estava Estava de olho nessa música Mas o Gessé Ele levou E com o Sérgio Reis Também Eu falei pro Sérgio Fiz uma música pra você Que chamava Cantador e a solidão E ele falou Deixa eu ouvir Ele ouviu e falou Você vai cantar comigo Mas como é que você explica isso? Roberto A história com o Roberto Carlos É mais incrível ainda E o amigo meu O Pedro Baresi Ele fez uma letra Aí eu acabei de tocar a música Eu falei Cara Isso aí é a cara Do Roberto Carlos Ele falou Você acha? Sei lá Acho que é o jeitão dele Então vamos andar Eu falei Ele trabalhava na Warner Na editora Tinha um endereço do escritório E mandou para o escritório Aí passou um ano A Martinha Ficou Roberto Está interessado Na música de vocês Será? Mas eu fiquei quietinho Ele ficou Um ano Ele não gravou No segundo ano Ele De um dia Um belo dia Ele liga o Mauro Mota Produtor dele Lá em Casa Lula O Roberto Carlos Queria falar com você Aí Ô Bicho Não tem Essa música aí Eu gosto muito da música Sua aí Tem ouvido Alguém já gravou Eu falei Não Fiz pra você E não tinha mesmo Era pra eu ter gravado Essa música Ano passado Mas aí Ele pintou Porque o Roberto Grava dez Gravava Dez músicas Cinco dele Três dele Com o Erasmo Uma Dele Ou do Arranjador E outra Dos amigos É loteria Federal Você conseguiu Com a música E eu fiz Essa música História de Amor É Vê se parece Vai fazer todas Vai fazê-la toda Vou fazê-la toda Vamos lá Vamos lá História de Amor As histórias de Amor São às vezes parecidas Mas histórias de amor Igual a novas Não são muitas Nessa vida Quase sempre eu me vejo Contemplando o nosso amor De sorrisos E alegrias Iluminado E encantador Você sempre planejando Nossa casa Nosso campo E a doceura Dos seus beijos Pra brindar O nosso encontro E vivemos Quase tudo Na temperatura Senda O calor Dos nossos braços Nosso coração Aperta Nosso amor É tão bonito Sentimento Tão profundo Temos todas As estrelas Tão profundo T analysts Tão profundo Tão profundo Sim, meu amor por você Meu bem, querendo Sigo amando você É assim, meu amor por você As histórias do mundo Lula Barbosa ao vivo Aqui no Megafone Pela sua Rádio Cantareira FM 87,5 e Rádio Cantareira Ponto org Facebook, Facebook Barra Rádio Cantareira FM Também na Nossa FM NossaFM.net Também no Facebook Nossa FM Lula, que maravilha tê-lo por aqui E tocando essa maravilha E conhecendo um pouco mais de você A gente que já esteve junto No Festival da Palavra de Assis Mas muitas vezes É como nos saraus A gente não para para trocar uma ideia Para conhecer um pouquinho mais Eu jurava que você Tinha nascido nas Minas Gerais E olha, você é paulista Da Vila Mariana E olha, morou onde eu moro hoje Na Vila Santa Catarina Olha que bacana E tem a música da Vila Santa Catarina Eu sou o único paulista Meus irmãos todos Nascer em Minas E mais de Espanha Mais de Espanha Que bacana Mandar um alô aqui Para os nossos ouvintes Amigos que estão Olha, o Décio Samuel Da Rádio Nossa FM Também a Fernanda de Almeida Prada querida Está mandando aqui Olha, sempre bom ouvir você Querido Lula Um abraço A Sônia Regina Biscaim O Vini Silva Então muita gente ligada Aqui com a gente Obrigado pelo carinho Da audiência Mandar um alô aqui Para Jefferson Messias Em Tabira, Pernambuco Pernambuco você é meu Gutenberg Alves Está lá em Natal Emanuele Aduni Em Salvador A Cristina em Guarulhos A Paola Silva Lá na Itália E a Paola Cohen Na Argentina Todo mundo ouvindo a gente Muito bom Legal Essa coisa da internet É, e o rádio tem essa magia Ele não tem fronteira Não tem fronteira Lula, eu te pergunto Uma outra coisa O mercado fonográfico Lula A gente tinha a questão Das editoras Das gravadoras Que tinha lá Ela pegava o artista Produzia Pegava ele e produzia Aí hoje Você não tem mais isso Você tem que Você se produzir E vender Como é que é isso Para você? Quando você começou Isso era muito diferente Como é que é isso Hoje Para você Como é que você vê Esse mercado atualmente Para vender a música Para Porque hoje O computador Ele já nem tem Mais a caixinha De você A gaveta De colocar o CD E aí a outra coisa Os aparelhos Já não tem mais CD O que faz? Isso é uma curiosidade Que eu tenho E acho que muita gente tem Aí você tem internet Mas a minha música Está de graça Na internet Eu ganho Aqui no show Como é que é isso? Quando mudou O formato Do LP Para o CD Já foi uma coisa Para a gente Um choque Porque o LP Ele era um Um bolachão Então a arte Ficava muito bonito A arte do disco Vendia Sabia? Muito disco Vendia pela capa Às vezes a pessoa Comprava o disco Pela capa E Aí veio a coisa Do CD Que é aquela coisa Toda pequena Pequenininho Um formato Pequeno Mas também Vinha as informações Porque O que me fez Gostar de música De saber Aquela música Que eu gosto Que faz o maior sucesso Quem fez o arranjo? Vai lá Na ficha técnica Pulando Quem fez? Quem foi? Aquele violão Violista Pulando e tal Vitarrista Baixo Então você Você se encantava Você sabia o nome Dos arranjadores Dos músicos Quem tem Né? E aquilo Vinha tudo Nessa ficha técnica Que era gostoso E você pegava O produto na mão Né? O cara te dava um disco Né? O disco Eu lembro Quando o garoto Ia lá No centro da cidade Lá na rua São Bento Comprar o novo disco Dos Beatles Né? Pegava aquele Nossa Pegava aquilo Com alegria Né? O domínio todo Sabe? Né? Acho que você Vivia um pouco isso Sim Sim Vivia Aquele disco Que tinha as informações E você Tinha referências De quem estava participando Daquele trabalho Né? Como um trabalho Não como uma coisa Só uma Não era só a música Existia por trás Toda uma construção Desde o desenho A idealização da capa E aí Você ia fazer Dois milho de arte Né? Né? É Tinha um valor Né? O disco do Paulinho Da Viola Com aquela capa Era isso Né? Era uma arte Era todo No disco Nessa época Estava escrito lá Disco É cultura Tirada Foram tirando Até a dona Maria Do cafezinho E eu também Na ficha técnica Quer dizer Era uma coisa Era um acontecimento O disco Era uma coisa E as rádios falavam Né Lula E aí a gente falando disso As emissoras de rádio Elas falavam Principalmente a M Que o FM Veio depois dos anos 80 Falavam Olha essa Vamos tocar agora Mira Ira Do compositor Lula Barbosa Do disco Tal Do ano tal E nessa gravação Tivemos Dizia Também A rádio Prestava um serviço E eu aprendi isso Muito na Rádio Cultura Brasil Que hoje é Cultura Brasil A Rádio Cultura de São Paulo Que tinha o Estúdio 1200 Com o Fausto Canova Que ele tocava Música brasileira E aí ele falava Falava isso Estúdio 1200 Com o Fausto Canova E ele ia lá Tocar a música E ele dizia Quem era o compositor O intérprete O compositor Tinha até um programa Que ele tocava Você pedia Três músicas Uma música Com duas versões Ou três De pessoas diferentes A mesma música Você pedia Toque outra vez Era muito bom E isso vai se perdendo Aí eu vou emendar A pergunta Por que a música boa Não toca no rádio? Porque a música Saiu da mão Do programador Hoje em dia A maioria dos rádios Pelo menos nos anos 80, 90 Quem programava Era o dono da rádio Era uma coisa De As gravadoras As majors E mais Que não existe mais O Warner O Warner CBS Que não tem mais Hoje é Sony RCA Vitor Depois virou BMG Ario Essas grandes gravadoras Elas chegavam Nas rádios E faziam Uma Uma espécie De um De um negócio De um marketing Para tocar Quero que você toque Essa música Durante um mês Como promoção Dava ingresso Para show Do Michael Jackson Dava A geladeira A gente não sabe O que dava mais Às vezes pagava Até para não tocar A tua música O Lula E surgiu uma coisa Que é a música De trabalho A música De trabalho Ela fazia Todas as músicas Ruins Mas aquela música Ela tinha que tocar A música De trabalho O que é isso? Música De trabalho Está no lado Está no lado A Ou no lado B A música De trabalho É a 5 É a 10 É a tal Eu acho Que o marketing O marketing De massa Mudou Mudou O posicionamento Dentro da arte Uma vez Eu vi uma matéria Na TV Cultura Eles falavam Daquele filme Em Cocum Que ficou anos Na gaveta Você não é de velha Isso não vai dar certo Isso não vai vender nada No belo dia Um cara falou Não Fez aquele maior sucesso Porque se dependesse Das pessoas Entendeu Ah, isso aí Não vai acontecer E eu vi muito Conheci muitos Produtores Falando Por exemplo Segurou o Milton Nascimento Na Warner Lá Não, uma das caras Não vende nada Não, ele vai acontecer Eles tinham Tinha um tempo Para a pessoa Maturar Para a pessoa acontecer Dos anos 80 Para cá Era assim Jogou para cima Colou Vai Se não colar Some Esquece Aí começaram Os caras acharam Que o produtor O diretor Da gravadora Viu um sucesso Lá fora Ou achava Alguém parecido Tem o menudo Então vamos fazer o dominó Que é o menudo Ao contrário Tem o menudo E o dominó Aí o cara faz Igual 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 Diferente Aqueles menininhos Bonitinhos Não sei o que E pá E aquilo ali Vendia dinheiro Todo mundo Vendia milhões Elis Regina Elis Regina Não passava De 80 mil Disco Chico Ninguém vendia Quem vendia Era o Roberto Aí começou O negócio Teve uma época Nos anos 90 Que o cara Que vendia 500 mil cópias Era pouco Porque Aquele Aquele filho Lá de Francisco Como é que é o nome deles? Eles saíram Com um milhão e meio De cópias Vendidas Então isso dava Um advance Para o compositor Quem não queria Ter música gravada Por ele Dava Dava uma casa Para o cara Entendeu? Porque tem gente Que luta a vida inteira E não consegue Comprar uma casa O cara já sai Com a casa Aí com tudo isso O que foi aparecendo? A tecnologia Começaram a criar A própria Philips Criou o primeiro Copiador De CD Aí Bicho Aí Começou aquela História Do 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 Cara Do Como é que ele Chamava? Do pirata Do pirata Às vezes o disco Pirata saia antes Do disco Original Isso matou o disco Matou o mercado Do disco Porque o cara Ao invés de investir Em mim Em você Em fulano Ele investia só No fulano Que já saia Com um milhão e meio Aquele fulano Aquele fulano Saia com um milhão e meio E o pirata Já É esse Já saia com o marketing Pronto O pirata Só fabricava E dividia com ele O lucro Às vezes ganhava Mais do que ele Porque não pagava Imposto Não pagava nada Então isso matou O CD Matou Você lembra Tinha CD Em todos os shoppings Hoje não existe É Ô Lula Falando nisso Como é que você faz Com a tua música hoje? Você tem no iTunes? Você tem ela armazenada Em portais para vender? Eu tenho Fica no No Como é que chama lá? O Spotify 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 Porque É essa Porque Procurando pessoas Para tocar na rádio Inclusive O Instagram Ele tem um lugar lá Que você coloca a música Do cantor para tocar Mas se ela não estiver Numa plataforma dessa Não toca É Eu tenho no Spotify Boa parte dos meus discos Boa parte E aí várias pessoas Não têm Você fala Meu Deus Como é que ele está vendendo a música? Muitos artistas Hoje é por Execução Execução Como é que faz Que as pessoas Baixam Download 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 Mas Você ganha mesmo com shows E execução Nas rádios Você Malemana E você Eu tenho Umas mil músicas gravadas Eu recebo Sempre sobre 20 30 Falei E as outras Não tocam? Falei Quem morreu Que gravou Música A minha Foi só o Gessé E o Jair Rodrigo O resto está tudo vivo Tadinha A minha querida Célia Você fala Põe o resto Mas Outra coisa Voltando O sertanejo Ele rompeu Uma barreira Que era muito Tudo se decidia No Rio de Janeiro Aquela linguagem Deles Tanto é que Artista Que não morava Não morasse No Rio de Janeiro Dificilmente Faria sucesso Porque A Globo Estava lá Está lá Os contatos Todos lá E você Longe daquele mercado Lá Nada aconteceu Aí os sertanejos Criaram essa Música Começou com Chitãozinho Chororó E Como eles lá Não tinham tradição Para esse tipo de música Essa coisa Acontecia Para cá São Paulo Paraná Rio Grande do Sul Goiás Brasília E aí Quebrou Essa centralização Que tinha só no Rio Exatamente E eles formaram Um Fez de um cartel Entre eles E fazia um show Um puxava o outro Até eu falei Um dia com o amigo meu Falei Puxa Mas tem tanta Cada dia Eu faço uma dupla Sertanejo Eu falo Meu amigo São mais de 250 mil Duplas No país inteiro Até acontecer Todo mundo E ficou mais fácil Ficou mais fácil Gravar um disco O camarada Tem grana Contrata Quem fez arranjo O disco Da dupla Pulando e tal É esse que eu quero Pá Quanto que é Pá Tanto Fazendeiro Vai lá E grava Quero no Faustão Quanto é que é Tanto Pá O cara faz uma promoção No Faustão De dois domingos Três domingos E tem show No país inteiro É Como é que a gente Vai concorrer com isso A gente que faz arte Que faz uma música Mais voltada Para a raiz Mais para a cultura A gente vai comendo Pelas beiradas Vai contando as suas histórias E vai fazendo Não é fácil Não é fácil E tem alguns incentivos Entrar no edital Que é outra loteria Entrar no edital É assim O edital Uma isenção de imposto De CMS Para poder Entrar Inclusive está aberto O edital do PROAC Até o dia 7 Até o dia 9 de setembro Está aberto o PROAC Para a gravação De disco De CD Está aberto A concorrência é brava O que eles pedem Muitas vezes As pessoas Simples Não conseguem Nem ler o edital Nem entender Nem entender Não consegue Tem muita coisa Tem muita informação Você fazer um orçamento De uma temporada Você vai fazer seis shows Você tem que Orçamento de hotel De pedágio De não sei o que É muita coisa Às vezes não tem É imprevisível Não tem condições Ô Lula Deixa eu te perguntar Para a gente fechar Aqui a nossa conversa Que está muito gostosa Mas o tempo voa E a gente imagina Que não voa E aí você já percebeu Eu não sou o Antônio Abujamra Mas eu gosto muito De repetir De roubar uma coisa Que ele falava Tem alguma coisa Que eu não te perguntei Algum assunto Alguma coisa Que você queira falar Que eu não te perguntei Por favor O espaço é teu Porque eu fico assim Toda vez que eu entrevisto Alguém Será que eu deixei De perguntar alguma coisa Tem algo Que ele gostaria de falar Que eu não toquei no assunto Por favor Foi bacana Tranquilo Foi muito legal Olha Dizer para os nossos ouvintes Que estão assistindo E que vão assistir Que amanhã Tem mais megafone aqui E o meu entrevistado Amanhã É Costa Sena Ele é cordelista Cantor Compositor Ele vai estar Costa Sena Vai estar contando Causos aqui comigo Amanhã Às 14 horas Estará aqui comigo Vai estar aqui com a gente Lula Foi um prazer enorme Estar contigo Saber um pouco mais Das tuas histórias Conhecer um pouco mais Das tuas canções Como é que é Eu quero achar O Lula Barbosa Eu sei que Eu vou no No YouTube Tem bastante coisa No Spotify Você vai lá Você procura Lula Barbosa Você vai encontrar As tuas composições Eu quero entrar em contato contigo Tem o Facebook Tem o Instagram também Isso Exatamente Muito bacana Lula Barbosa Oficial Instagram Lula Barbosa Lula No Facebook É Facebook.com Barra O Lula Barbosa .com .br Acho que é isso Não sei se é isso Não Facebook é Acho que é Facebook.com Barra Lula Barbosa Isso Lula Barbosa O YouTube é Luiz Lula Barbosa Luiz Lula Barbosa Muito bacana Lula Antes de a gente Fechar isso A gente tem saída A gente vai sair Melhor disso A gente tem saída Desse momento Que estamos vivendo O que você acha Sairemos diferentes De tudo isso Que a gente está vivendo Eu acho que é diferente Se a gente pensar isso Eu tenho um amigo Meu parceiro Bandeirei de casa Que ele falou Você já viu o mundo Caminhar para melhor? Nunca Mas eu acho Que é um grande aprendizado Nós estamos vivendo Um momento Um século Uma coisa Acho que Ele Que mexeu com tudo Chegou ao ponto Que Não adianta ter dinheiro Não adianta ter Nome Não adianta ter saúde Se você conseguir Vencer a pandemia Você está lindo O resto Nem dinheiro Nada compra isso E eu acho Que é um grande aprendizado Sim Olha Que as pessoas Comecem a preservar As nossas florestas Respeitem Os nossos índios Comecem A reciclar Os lixos Parem de poluir Os mares Os rios O planeta A gente tem que parar O ser humano É muito corpo Muita porcaria Ele vai Eu fiquei sabendo Que os caras Jogam contêineres E contêineres Num alto mar Aí acharam uma baleia Uma vez Ela tinha 60 quilos De plástico Dentro dela Você quer que aconteça o quê? Se esse desmatamento Da Amazônia Aqui Nesse nosso viver Completamente Fora de Sim Coloca um cara Que não Para preservar A floresta Que ele é totalmente Contra isso Ele não gosta De falar Tinha um que não gostava De falar Nem nação indígena Povo indígena É botar a raposa Para tomar conta Do galinheiro Então reflexo Que nós estamos vivendo De tudo isso E claro Se desmatarem a Amazônia Lá que está Amazônia Está cheia de vírus E vem Vem com tudo Vem com tudo Lula Mandar um abraço Aqui também Para os nossos ouvintes A Jane Arruda Grande Jane Arruda Querida O Ismael Rojas O Ismael Colocou aqui O teu endereço Certinho Facebook .com Barra Olula Barbosa O Ismael Saudades de você Obrigado Pelo carinho Pela audiência A todos os nossos ouvintes Muito obrigado Pelo carinho De sempre Pela audiência E essa conversa Esse bate-papo Vai ficar disponível Aqui no Facebook No Youtube Também Na nossa FM Na página da nossa FM Nossa FM Facebook Barra Nossa FM E no Youtube Também No meu canal Lá no Youtube Lembrando Olha Eu estou com uma promoção Do meu canal no Youtube Você se inscreve Concorde E a 30 Às 19 horas É um kit de livros Bem bacana Inscreva-se lá Porque tem esse negócio Lula Você se inscreve Acho que a partir de mil inscritos Você pode ter Alguma monetização Alguma coisa assim Então você se inscreve Lá no meu canal Carlos Galdino No Youtube E concorre A um kit de livros Bem bacana Para colocar A leitura Em dia Lula Com o que A gente vai encerrar Qual é a música Que a gente vai encerrar Esse programa É que eu terminei Falando em ecologia Terminei com a primeira música Que eu fiz Quando mudei aqui Para a Cantareira Que chama Sonhos de Liberdade Sonhos de Liberdade Antes de você cantar Dizer que A Rádio Cantareira É um projeto De rádio comunitária Pública E que tem a obrigação A obrigação E o compromisso De levar Informação E música De qualidade Para os nossos ouvintes Lula Foi um prazer As portas estão sempre abertas Sempre que você quiser É só chamar Que a gente bate um papo Que a gente faz Aí Uma entrevista E conversa contigo E eu quero que tudo isso Passe para a gente fazer Um festival Um festival da canção Um festival agora De 2021 Que a gente faça um festival É Poxa vida, né Eu também gostaria muito De ouvir você declamar Um daqueles Daqueles teus versos Tão bonitos Que a gente fez Sobre Graciliano Ramos Você lembra? Graciliano Ramos Lembro O Ricardo Ramos Esteve lá Foi muito bacana Ora, vou fazer para você Um negócio que diz assim Estou pensando No homem sertanejo Que tem o dom De ali Nunca ter nada Cavucando o terroso Continente E Apesar de sofrido Esse vivente Faz um riso Risido E clareado E faz na hora Um verso improvisado Tão inédito Que jamais É repetido E quem não presta atenção Sai ressentido De perder O que jamais É reprisado Cuida da terra Do ar que respira Dos amigos da terra Que nela vive Cuida do homem Que colhe da terra Poesias e canções Retratos de uma linda A mansa A mansa A fera Do bicho Do bicho Homem Que limite E aprisiona A própria vida Cuida dos rios Que nascem Que nascem na terra Que abrigam os peixes E correm pro mar Cuida das árvores Cuida das árvores Que enfeitam os árvores Que alimentam nossos sonhos Que liberdade Seres da floresta Bichos e árvores Muito cuidado Que o homem Que o homem Venha aí Venha aí Seres da floresta Bichos e árvores Muito cuidado Que o homem Venha aí D Beijo D Beijo D D D D D D D Amém.